A chuva deve voltar na sexta-feira em parte do estado. Vamos dar uma olhadinha como é que está o nosso mapa? O céu fica bem fechado no leste do Paraná. Entre a região metropolitana de Curitiba e as praias, pode garoar ao longo do dia e as temperaturas não variam muito. Nas outras regiões, o tempo segue mais abafado e principalmente a partir da tarde se formam áreas de instabilidade que vão atuar de forma bem irregular. E no centro-sul pode chover e essa chuva pode ser forte. Vamos dar uma olhadinha então como ficam as temperaturas em algumas cidades aqui do nosso estado. Paranavaí tem mínima de 23 a máxima chega a 36 graus. Castro, mínima 17, máxima 27 graus. E em Jacarezinho, temperatura mínima 21 e a máxima deve chegar a 34 graus amanhã. Corbelha, mínima de 22, a máxima chega a 31 graus. Itapejara do Oeste, mínima 21, máxima também 31. E aqui na capital, mínima de 16 e a máxima deve chegar a 24 graus amanhã.